Fala galera, sou o Walter, trabalho aqui na Plau, cuido da parte de conteúdo do estúdio e há muito tempo a gente tem uma ideia de usar nossas redes para falar de livros de design então eu resolvi finalmente experimentar com essa ideia só que eu achei que seria mais divertido começar com um livro que não é de design então eu queria falar sobre esse livro aqui, Fun Home, que é um quadrinho da Alison Bestidel publicado no Brasil pela editora Todavia e com tradução do André Contes o livro é um livro de memórias que conta a história da relação da autora com o pai dela que faleceu quando ela estava prestes a completar 20 anos e como eu falei, não é um livro de design, então por que eu achei interessante trazê-lo aqui? o que eu quero comentar basicamente está contido no primeiro capítulo que chama Velho Pai, Velho Artífice e eu quero usar esse capítulo para falar de ornamento no design e de como o pensamento modernista ainda tem uma grande influência nas nossas conversas e nas nossas atitudes em relação ao design que chama Velho Artífice Esse é o capítulo que interessa a gente Porque é o capítulo que vai falar da casa Da infância da Alison Bestel Onde ela cresceu com a família E ao falar dessa casa Ela vai mostrar tensões que existiam na casa No que diz respeito ao design e arquitetura dela Mas que refletem Tensões na relação entre eles Entre ela e o pai E o que a protagonista conta nesse capítulo É que o pai dela era obcecado com arquitetura Com decoração e com restauração Então a casa onde eles moravam Era o grande projeto da vida dele Então ela conta aqui Nossa casa neogótica foi construída Num breve apoio de uma cidadezinha na Pensilvânia Em 1867 Mas as fortunas locais acabaram declinando E quando meus pais a compraram Em 1962 Ela era uma sombra de si mesma Ao longo dos 18 anos seguintes Meu pai restauraria a casa até o estado original E mais um pouco E o neogótico que ela se refere aqui É um movimento do século XVIII para o século XIX Que queria viver justamente a arquitetura gótica medieval O pai dela queria abraçar essa estética Que estava na fundação da casa Da casa que foi construída no século XIX E que já simulava uma arquitetura Ainda anterior a ela Ou seja, ele queria exatamente restaurar a casa Ele não queria reformular Ou atualizar ela E essa é a origem das tensões entre eles Entre pai e filho No que diz respeito ao ambiente onde eles moravam Esse momento da história se passa entre as décadas de 60 e 70 do século XX Que fazem parte do auge do modernismo Modernistas e neogóticos meio que não se conversam em termos de design E é justamente essa relação que está sendo construída aqui Porque o pai dela era identificado com a arquitetura e com o design do século XIX Enquanto que a Alison se identificava muito mais com o design da época onde eles estavam Como eu falei, esse capítulo é sobre tensões que começam no design e na arquitetura Mas que dentro da narrativa do livro Elas vão crescendo E acabam desembocando na relação interpessoal dos personagens Em um momento a Alison fala assim sobre o pai Era um alquimista das aparências Um cientista das fachadas Isso aqui ainda está no começo do capítulo Mas já é uma dica de como ela vai usar o trabalho de decoração do pai Para definir ele como pessoa E o que a gente vê nessa frase é que não é uma definição muito elogiosa Porque aparências e fachadas estão sendo usadas aqui como um pejorativo Como a gente vai descobrir mais para frente no capítulo E aí a Alison vai continuar falando sobre como ela e o pai eram diferentes nessa questão da casa E ela vai dizer o seguinte Meu gosto pelo simples e estritamente prático surgiu cedo Passei a desprezar enfeites inúteis Qual a utilidade dos arabescos que infestavam nossa casa Se tanto, eles obscureciam a função Eram floreios no pior sentido da palavra E essa parte aqui é o ouro desse comentário todo Porque não poderia ser mais alinhado com os termos do modernismo O grande slogan, digamos assim, do modernismo É aquela famosa frase A forma segue a função Ou seja, eles enxergavam uma divisão muito clara entre forma e função E definiram uma hierarquia entre as duas Onde a função vem em primeiro lugar É a coisa mais importante, mais nobre E a forma é a coisa menos importante Então a ideia é que a função é o núcleo do objeto E que o papel da forma é só não ficar no caminho do aparecimento desse núcleo A forma tem que ajudar esse núcleo a ser revelado E aqui no livro a protagonista não só vai reverberar essa ideia Como ela tem uma escolha de palavras muito curiosa também E muito simbólica do modernismo Ela fala que os ornamentos obscureciam a função Ela poderia ter dito que atrapalham a função Mas obscurecer tem uma carga ainda mais pesada Além de ser um sentido negativo Também tem um aspecto moral E isso também é muito alinhado com o modernismo Um dos textos mais famosos do modernismo E que foi escrito mais no começo do século XX Então é meio embrionário do modernismo É um que chama Ornament Crime Do arquiteto Aldolf Loss E como diz o título, ele faz uma relação Explícita entre ornamento e crime Defendendo que ornamento é característico de sociedades degradadas E que o moderno e o progresso é justamente se afastar do ornamento E se afastar dos enfeites E em direção a uma linguagem supostamente universal Então essa relação entre ornamento e moral É uma coisa que está no modernismo desde sempre E aqui a protagonista dá uma ilustração muito clara disso Como eu falei lá no começo Esse capítulo é sobre tensões que vão crescendo Então o que começou como uma coisa da casa Como gosto pessoal, digamos Vai crescendo e a coisa vai ficando mais séria depois Então logo depois que a Alison fala Sobre enfeites e sobre como na opinião dela Eles obscurecem a função Ela diz o seguinte Eram mentiras Ou seja, os enfeites eram mentiras Meu pai me pareceu moralmente suspeito Bem antes de eu saber que ele de fato escondia um segredo terrível Então aqui ela acabou de introduzir o tema do resto do livro Que é o seguinte Ela vai descobrir segredos sobre o pai E a história sobre como ela lida com essa imagem do pai Que ela não imaginava ser a imagem verdadeira Ou a imagem que ele mostrava E aqui no primeiro capítulo Ela já está fazendo uma relação Entre esses segredos do pai E a casa dele A forma como ele decorava a casa Ela segue aqui Ele usava toda a sua técnica e habilidade Não para fazer coisas Mas para fazê-las parecerem o que não eram Ele parecia ser um marido de pai perfeito, por exemplo Olhando para trás Seria fácil dizer que nossa família era uma farsa Que nossa casa não era real E sim um simulacro Um museu Nesse ponto aqui da história A gente chega no ápice dessa tensão Que foi construída no capítulo E onde ela exagera ainda mais A relação que ela estava construindo Entre enfeite e ornamento E uma personalidade moralmente questionável Entre valores moralmente questionáveis E essa relação aqui está sendo feita De maneira bem explícita Com todas as palavras Porque ela vai dizer que os enfeites Eram mentiras Assim como as mentiras que o pai dela contava Que eles obscureciam a função Assim como ele escondia alguma coisa também Então basicamente a relação que ela está fazendo aqui É a seguinte Pela casa dele Pela decoração dele É óbvio que tinha alguma coisa errada Se é uma casa tão ornamentada Tão cheia de enfeites É óbvio que ela está lá para fingir Que é alguma coisa que ela não é de verdade Assim como meu pai Então ela vai partir de coisas materiais Que são a casa E os objetos de decoração Da casa deles E vai usar essa casa Para dizer que ela era o reflexo Da moral do pai dela Não só que era um reflexo Mas que era um reflexo Especificamente negativo E por que eu quis falar desse livro aqui? Porque ele leva ao extremo Discurso que a gente ainda vê Até hoje no design Os ideais modernistas São muito convincentes Eles se dizem universais Eles se fantasiam De verdade absoluta E são tomados assim Por muita gente até hoje Até porque Nossa educação de design no Brasil Ela surge Importando o modelo De escolas europeias Que é basicamente Onde o pensamento modernista Foi construído Então às vezes é muito atraente Usar os termos do modernismo Para falar de design Falar em função Como essa coisa pura e superior Falar em ausência de elementos Ou de ornamentos Como uma coisa elegante E correta Só que a gente sempre tem que olhar Com desconfiança Para coisas que se dizem universais E que são consideradas assim Porque querendo ou não O modernismo também era Uma ideologia de apagamento De manifestações de design Manifestações culturais Que não entrassem em conformidade Com aquilo que eles defendiam E esses ideais Só são considerados universais Justamente porque eles foram construídos Na Europa e por pessoas poderosas O suficiente para Emplacar essa narrativa Se a gente defende que o objeto Só tem uma função E que a forma só pode ter o papel De revelar essa função O que a gente está dizendo é que Existe um jeito certo de projetar E todos os outros são errados E se a gente vai escalonando Essas ideias A gente acaba chegando a relação Que foi feita aqui no livro Que eu diria que é no mínimo injusta Porque uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Ela pode achar o que for do pai Mas você gostar de arquitetura neogótica Não significa que você é uma pessoa Degenerada ou nada do tipo Então o que eu acho legal da discussão É justamente isso A partir do momento que a gente Dá uma localização histórica Para as ideias E tira elas do patamar de universal A gente pode entender melhor O que a gente está falando sobre elas E decidir se a gente realmente Quer repetir elas Ou se elas não fazem tanto sentido Para a gente Claro que dá pau É sempre esperado que a gente fale Sobre tipografia Nosso tema principal E eu dei uma desviada no foco aqui Mas toda essa discussão Tudo que eu falei Pode ser aplicado à tipografia Falar sobre funcionalidade Sobre armamento na tipografia Também faz total sentido Então quem sabe A gente não usa outro vídeo Para falar mais detalhadamente Sobre a participação da tipografia Nesse debate todo